Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos mais uma cidade para nossas províncias Me deram a dica que tem um herói aqui que é recrutado no nível 3 dos portos Que é esse capitão da frota que eu recrutei para botar no exército do Harkon Porque ele tem aquela habilidade ali de povoada que ele funda em seada pirata Então você não precisa atacar a cidade E eu não tinha prestado atenção nisso Então muito obrigado para quem deu a dica aí Então eu já vou pegar o outro aqui Pode ser da morte agora mesmo Vou pegar esse aqui, a Jaqueline E eu vou lá para Luthor fazer uma... Uma enceada pirata Porque lá vai dar dinheiro O Harkon aqui a gente vai andar até perto do Brad doente Porque eles vão vir atacar no próximo turno Aí vai ser a mesma coisa, a gente vai pegar eles no fogo cruzado lá Aqui ainda faltam uns 3 turnos para a gente recrutar o que a gente está esperando ali Enquanto isso não sei se os Orcs e o Harkon vão conseguir construir alguma coisa para atacar a gente Aí seria bom ter uns monstros para ajudar ainda no combate A presença militar é que está em 14, então eles tem um exército grande já Para se juntar aqui a guarnição a gente vai ter mais chance de bater nele Daqui a pouco eu vou trazer o Harkon aqui para ajudar depois que a gente bater nesse exército aqui Vou até pedir desculpa aí Pelos vídeos que estão atrasando nesse mês Porque pelo menos a parte 4 Quando eu estou... No dia que eu estou gravando esse, que é a parte 6 Parte 6? Acho que é a parte 7 É, acho que é a parte 7 Então no dia que eu estou gravando essa parte Eu estou até agora tentando subir a parte 4 Tipo faz um dia, praticamente dois Que eu estou tentando subir a parte 4 Eu não sei o que está acontecendo Que eu deixo de madrugada, eu acordo E eu tipo nem ando o upload Então é uma coisa muito errada Às vezes é o YouTube que buga Já até renderizei o vídeo de novo Tentei subir outra parte E parece que é a mesma coisa Por isso que eu não vejo a hora de chegar a minha fibra logo aqui em casa Porque depois é só Dar o upload, termina em uma hora Eu sei se deu problema ou não E é rapidinho para dar o upload de novo Porque nossa Com a internet devagar é horrível dar o upload Quando dá problema Nossa carinha que subiu de nível Vamos colocar para ele Ataque corpo a corpo Espera aí que eu já vou atacar o cidadão ali É, agora eu já posso recrutar aqui Os brutamontes, né Então eu posso cancelar esse recrutamento aqui Se bem que vai demorar dois turnos de qualquer jeito, né Então eu posso tirar um desse aqui E pegar uns brutamontes animados Talvez até tirar o outro também Porque vai ser mais útil Esse aqui que não some na hora Você pode ir indo para lá Bom, o post noctiles aqui também ia ser legal Fazer uma enciada pirata dele, hein É aqui que ele fica, né Vamos lá fazer uma visita para o nosso querido Bom, então vamos atacar aqui o Firon Tá, é bastante unidades élficas dos nobres E da floresta juntas Que pode ser um problema Mas acho que a gente consegue matar tranquilamente Com dois exércitos X, né Outra batalha que eu poderia ter resolvido automaticamente Mas por ser um pirata lendário eu vou lutar Então, bora lá Começamos com 25 vezes de magia Tá ótimo Nosso reforço dessa vez não vão vir lá de trás deles Então a gente pode ficar aqui mesmo Eles estão mais para a direita Por causa dessa rocha gigante que tem aqui Então a gente vai ter que chamar a atenção deles Vamos botar aqui nossos morteiros Aqui Aqui acho que vocês não devem ter alcance de ninguém ainda Mas a rainha Bess com certeza vai ter Aí, ela tem alcance já de alguém Meus guardas profundezes de alabar Eles vão ficar na frente Para segurar as unidades grandes dele Guardas profundezas nas laterais Galera aqui aí de projéteres Pode ficar dois de cada lado A gente vai ter dois dragões para derrubar aí Monstros Aguardem aqui no cantinho Capitão aqui fica aqui Nenhum de vocês em modo guarda Vou botar dois morteiros mais na frente aqui Para ver se eles pegam alcance Não era a rainha Bess que eu queria mexer Mas Agora sim Então vamos lá O meu necrofex Esqueci de tirar ele daqui Vou tirar agora A gargão estelar aparentemente é forte para o Luthor Harpoon Então eu tenho que tomar cuidado Mas ele pode brigar com os cavaleiros de falcão ali Minhas fantarias aqui do guarnição Pode ir se mexer É muita flecha, não dá para deixar o Harpoon lá não Deu um maior dano agora com essa paradinha aqui O necrofex pode mirar esses príncipes de gacônicos aqui É para cima dele na real Os dois gagões estão aqui Então cada um de vocês pode tirar em um Aqui peraí que eles vão querer vir para Ficar tirando flecha de longe Então a gente tem que ir para cima deles Vem para cá Vem para cá Vocês podem brigar com esses príncipes de gacônicos Vocês aqui 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 Vocês vêm para cá também Vocês também vêm para cá Corpo inchado vêm para cá Vocês aqui podem brigar com os cavaleiros de falcão deles Vocês três tirando o morteiro Vêm para cá Esses dois aqui Aí pode mirar em qualquer grupo O Harpoon vem brigar com esses cavaleiros de falcão aqui Colôs o necrofex Vai para cima ali do dragão deles Vou pegar aqui minha galera de jeito Eu vou usar a canção aqui Oh meu Deus Não vai durar Vem para cá Como é que está a batalha contra os dragões aqui Um deles já está fugindo O Dragão Estelar ainda tá resistindo aqui, depois que ele tinha eliminado os Dragões e liberar essas unidades, vai ajudar bastante a gente, mas por enquanto estamos meio que presos aqui, com o Harkon você não vai alcançar eles nem ferrando, então volta pra cá, vem pegar o general deles, que esse que sim quer brigar, metralhadora de Sartons, vamos usá-lo aqui, meu corpo inchado, falei pra você se mexer, você não foi, então vai agora, meus morteiros aqui, um mira aqui, o outro mira aqui, o outro aqui, o outro aqui, Rainha Bess, pode mirar nos mestres espadachinhos de Rhoef, vou mandar um canhão de Norsk aqui, a gente tem mais gente deles, então o Dragão deles fugiu, então vamos pra cima aqui da galera também, Harkon já tá voltando pra dar aquela força, vamos colocar as unidades aqui atrás deles, pra apagar a formação, o Dragão deles voltou ali, vou pegar nossos monstros, vamos ver se eles atirem aquele outro Dragão que tá vindo ali, ele não fugiu ainda, Beleza, um dos Dragões caiu, o outro tá quase, Já é um inferno enfrentar um exército de alfos da floresta, aí já é um inferno enfrentar um exército de alfos nobres, pela quantidade de arqueiros, aí ainda vem e me junta os dois, mas tá tudo certo, tá todo mundo vivo, todo mundo com saúde, essa magia de cura que faz milagres, persegui uma galera aí, todos vocês aqui mirando nessas setas Garragia, Colossus e Trofex vem andando pra cá, vamos usar uma metralhadora de Sartosa aqui, tiramos uma vida dos elfos, é pela boa contra armadura, mas tipo, esses aqui nem tem armadura, a Harkon vem aqui pegar o general deles também, Ok, vamos usar uma parada tormentadora que lhe parar de andar, eu nem cheguei a usar o Sopro do Harkon, Tanta coisa acontecendo, 40 unidades para diminuir no STK é bem complicada, quase morto, provavelmente morrerá agora Beleza, estou recontestável, ok, não podemos nenhuma unidade por completo, embora tenha passado bem perto ali algumas, só o cadáver inchado mesmo Vamos pedir o resgate aqui Beleza, agora a gente tem o segundo verso da cantiga Desstemido, ninguém é medo de acontecer, vou ver se fisicamente nos combates nessas batalhas Então eu vou entrar aqui para recuperar meus exércitos, porque eu acho que ele vai me atacar no próximo turno, se bem que é melhor eu já destruir ele de vez Vou perder algum dedo e eu recuto de novo depois, que é essas duas aí, que eu sabia que ia sumir Tá, destruímos aí essa galera, agora vamos voltar com a barragem doente rapidinho Recruta aí mais um desse, mais um desse Aquele negócio da Rainha Bess que eu falei para vocês estava bugado, né Eu dei uma pesquisada, conversei com uma galera que está jogando também a DLC E aparentemente você só pode ter uma Rainha Bess mesmo na facção, que é uma pena, né, porque é uma unidade mó legal Bom, vamos melhorar agora aqui as habilidades de combate do Loutor Harkon, né, porque pode ser muito mais forte do que ele já está Quem mais subiu de nível aqui, não foi aqui A Caterine, Caterine eu vou colocar para você o que agora? O horror sobrenatural seria bom Então vamos colocar esse aqui Hum, então com 10 mil de dinheiro agora, dá para colocar o despertar número 5 aqui para pegar a nossa câmara antiga, hein Que é o que a gente precisa, então vamos construir aqui Você vai construir essa aqui também, aproveita Os carinhas já estão andando para lá, né Demorar um pouco para ele chegar, e eu imagino que a chance deve ser extremamente baixa para formar uma enceada Porque senão eu acho que fica bem roubado, você conseguir construir enceada pirata com a gente Eu realmente não sabia que tinha um herói que fazia isso O nosso vassal está indo lá atacar o porto solteador que eu pedi Isso se as colônias do novo mundo não destruírem primeiro Fortuna visceral Terra vista, nos deparamos com um cara que não realmente é inimigo Desprovida de vida e represa de cadáveres Corpos devorados estão espalhados ao redor da clareira Os mortos eram fuzileiros de elite, então aproveitaram ao menos um dos talentosos difuntos Ou seria necessário caçar a criatura responsável por tal massacre Bom, eu já tenho um espectro de artilharia, um assombroso fatosmorbido Acho que é só para espalhar corrupção mesmo que eu queria um Já que eu já tenho um dos exércitos do Harkon Então eu vou usar ele para explorar ruínas aqui embaixo para mim A gente sabe onde estão os scavings O Harkon, agora você vira aqui para ajudar uma força Aqui a gente tem uns orcs selvagens para eliminar Inclusive já tem um exército cheio deles que se aproximou aqui E está cheio de orcs selvagens grandão O que é horrível para a gente Então vai ser uma batalha bem tensa Mas a gente tem a força da guarnição aqui agora para dar uma ajuda Então talvez não seja tão difícil Nosso vassalo aqui então Vem para cá e tenta ajudar aqui a pegar Na verdade vem pegar essas cidades aqui de baixo Que essas aqui com certeza eu não vou pegar Pegar a província Por enquanto Porque está tudo com scavings Então deixa eles pegarem essa aí primeiro Isso aqui pode melhorar porque talvez os orcs passem para lá Para tentar pegar a cidade eu preciso construir a guarnição O que acontece que a minha está zanando aqui Não dá para sair velejando Lá está o cemitério de galeões É aí que eu vou tentar construir uma encerada pirata Mas o Damund indo para cima aí dos norsk de skeg Demorou mas está indo O plano da minha internet de fibra era já ter Antes do feriado lá do dia 16 No caso quando eu estou gravando Hoje eu estou gravando dia 16 Só que não deu para fazer a instalação nesse dia Se não eu já estaria fazendo live para vocês até Você já causa medo Essa bandeira aqui vai causar medo e pavor Põe para onde vocês É bastante orcs selvagem Então vamos lá O problema é que eles têm muito javaleiro como sempre E agora não são só orcs selvagens simples É praticamente todo exército de orcs selvagens grandões Que são mais fortes Então a gente vai ter que tomar cuidado aí Eu vou tentar machucar o máximo dos javaleiros com esses salteadores do converse Já que eles vão poder ficar atirando antes de chegarem perto E os morteiros vão ficar tentando cuidar desses grandões aí O resto a gente tem que atirar com o que a gente conseguir Então vamos lá enfrentar o puxa saco de novo Ok, começando dentro das cidades aí Não precisamos esperar os reforços chegarem Já estão aqui Então morteiros eu quero que vocês estejam No máximo do alcance de vocês possível Que eu acho que seria aqui mesmo Faltou um, então eu vou vir para cá Para vocês, vamos acertar esses javaleiros Estão aqui na direita O máximo que vocês conseguirem Então quem vai ficar na minha de frente Que vai ser a nossa guarnição Porque ela eu posso machucar sem preocupar muito Ela aqui Vamos botar uns lanceiros aqui Três de vocês aqui Três de vocês aqui Beleza Aqui eu vou colocar três desse aqui Porque provavelmente vai vir pela esquerda também a galera Aqui vamos botar esses dois aqui Que tem o alcance menor também A galera de alcance maior fica aqui atrás Que é para flanquear Os orcs selvais que chegarem na linha de frente Vocês aqui para reforçar a linha Sai do modo cara moça todo mundo Modo guarda E bora lá Então vem aqui vocês Um mirem cada um aí Vamos ver Então segundo verso Aparentemente melhora só os status Do verso anterior Eu achei que vinha uma habilidade nova Cada um no grupo de grandão Diferentes aí Não precisa perseguir ninguém Não precisa perseguir ninguém Um dos grupos de javaleiros está vendo aqui na esquerda Vai apanhar para essa unidade aqui Três grupos na real Já vamos posicionar essa galera Que também Que é para dar uma força Mais ainda no tiro Aqui a mesma coisa Vamos colocar essa galera aqui Vamos jogar uma bomba Nessa galera aqui E vai lá dar uma força Vocês me ajudar a reforçar a linha de frente aqui Já estamos atirando nos javaleiros Estão aqui na esquerda Vamos usar o segundo verso Você vai pegar o general deles lá Vamos usar a onda aqui Vamos usar a onda aqui Vamos usar a onda aqui Tô com uma invocação de monstros Todo mundo aí atirando Essa galera aqui dos javaleiros Que a vantagem está A nosso favor Então o grupo de vocês vira para cá Para atirar nesses orcs Sovade grandão Morteiros agora Pode mirar aqui nos arqueiros Deixa o resto Vou colocar em slow motion Para dar uma olhada melhor No campo de batalha Então aqui temos uns orcs Sovade grandão Sendo flanqueados Pelos nossos pistoleiros Sempre bom dar tiros Pela lateral da unidade Principalmente quando você tem dano perfurante Aqui os orcs praticamente já correram Da linha de frente Depois que viram os caranguejos Aqui né Temos alguns lutando aí Vamos mandar os monstros virem para cá então Não faltam muitos E atiram esses javaleiros aí Que estão tentando pegar Minhas artilharias Que eu não quero O general deles também já está querendo correr Está apanhando bastante da nossa General montada no caranguejo Vou até usar um espalho do tormentador aqui Para ver se a gente consegue matar ele Para de andar aí meu Usei o espalho do tormentador Ok aparentemente ele ignorou o espalho do tormentador Volto a acelerar aí Mais javaleiros se aproximando aqui Vem para a lateral vocês também Vocês miram aqui Vocês para a lateral aqui Está quase morto o general deles Vocês virem para cá Vocês se jogam aqui Todo mundo oscilando aí Para fugir E vitória Uma batalha chata Como sempre é enfrentar os arcos selvagens Por eles terem todas as unidades Terem frenesi O que torna a batalha bem difícil no início Quando eles estão Meio que ganhando com a liderança alta Vou tentar perseguir aqui o máximo possível Para evitar que A gente tenha uma batalha difícil Para ter que perseguir e lutar de novo Vocês que podem atirar em movimento Vem andando aqui para cima deles Vocês aqui também E não acelerar daí Acho que esses arcos aí já vão sumir 13, 9 Se a gente tivesse terminado de recrutar nossos monstros Sem eles terem interrompido A batalha tinha sido mais fácil ainda Porque os monstros iam começar a causar Dano em área Aí afeta bastante eles Vitória acirrada Perdemos só uma unidade por completo Mas aquela ali é só reanimar Vamos pedir resgate para ganhar dinheiro E eles pararam na minha frente para recrutar Não é uma ideia muito boa Arxida sempre que pisarem em peles verdes Limpe sua botina Eles são pegajosos como fungos Conquistou vitória sobre os peles verdes várias vezes Muito bom Já que a gente está lutando com eles várias vezes Vamos ver aqui Subir para formar uma enceada pirata Meu outro herói pode descer aqui Explorar as ruínas Se aparecer aquele puzzle lá dos círculos de novo Eu tenho uma noção acho Do que eu devo fazer Porque eu não tentei girar os discos Eu acho que era para fazer isso É porque como nunca dá para clicar em nada Além do que você vai escolher no evento Eu não achei que era para fazer algo do tipo Põe mais um ponto de invocação de The Hacker aqui Deixa eu recrutar o zumbi que eu perdi aqui Que foi esse E agora a gente pode ir para cima dos Orcs aqui de novo Nós vamos correr Eu preciso pegar os pilares e as nascentes Ok Aura a vocês Os moços machucaram muito ali Não sei como Onde vocês estão recrutando? Nos pilares Então vamos descer para os pilares Ih rapaz Tem dois exércitos cheios Coloca agora a beijo das profundezas Que causa dano aos combatentes no mapa inteiro Quando a gente usa alguma magia Não é um dano muito alto Mas é dano Aqui Vou melhorar o mundo no meio da lua Despertar Ainda está me construindo É mó caro Para construir essa câmera antiga Bom, então vou melhorar a guarnição daqui Melhorar isso aqui Lá se foi o dinheiro Tivemos uma geração de 15 e outras geração de 6 Estão recrutando ainda Então vai dar tempo para a gente construir Os dois lugares tem negócio de recrutamento aí É difícil demais Bom, passo turno de novo E aí E aí Vamos acelerar aqui nos orcs Se for a decisão se mexer Não, ok A colônia do novo mundo está entrando na nossa província Não deveriam Aqui nos pilares Aqui nos pilares a guarnição não está tão alta Então é bom a gente já vir aqui pegar Vamos ocupar Isso aqui eu vou tirar Eu preciso de guarnição Se eu quiser me defender deles Vamos botar mais um ponto aqui na convocação da maré Para ver se a gente melhora o dano dela Porque por enquanto não está tão alto Mas veio muito acalhar esse monumento aqui Para a gente se proteger Por enquanto O Harkon Por enquanto você pode vir no porcinha mesmo A Katerine até que está conseguindo se dar muito bem aí E a gente tem aqui uma ilha Duas ilhas da real Ilha do Crânio E o Salão Sangrento Que seria muito bom a gente pegar Que ilhas são sempre bem-vindas Se não me engano Mais para baixo tem colônia elfica Para a gente capturar também Eu vou usar esse rito aqui do tesouro Que eu quero ver Quanto que a gente vai ganhar Quantos narram desventuras de rivais condenados A observar os spoilers deste pirata se multiplicarem Enquanto os deles diminuíam Essa é a tradição do mar Onde o roubo e a morte são as principais moedas de troca Vamos ver Acho que eu ganhei mil Eu acho Talvez só compense quando você tem O nível máximo Porque eu só tenho acho que no despertar O nível bem alto Vamos ver se a nossa venciada pirata Vai ser feita com sucesso aqui Ah tá Agora entendi Eu achei que era extremamente barato Para fazer uma venciada pirata Mas aparentemente é bem caro Mas você consegue o resultado 100% Interessante Que se fosse barato e 100% Aí ia ser a coisa mais roubada do mundo Mas é caro e é 100% Então beleza Vou juntar esses zumbizados aqui Recrutar eles de novo Para não ficar muito tempo parado aqui recuperando o exército Vou despertar aqui Eu também vou precisar de muito dinheiro Mas construindo a alianciada nos galeões Eu vou ganhar as 50% da renda Que eles estão ganhando 2 mil Então eu vou ganhar mil Da renda deles Com aquela construção lá Que pega as 50% da Riqueza da província Eu sei que eu não estou Como eu já disse Eu sei que eu não estou velejando muito Gente Mas é Porque eu acho que Eu vou pegar a lustra inteira antes E provavelmente eu vou terminar Os objetivos da campanha Enquanto isso Mas aí a campanha só estará começando Depois que os objetivos acabarem A gente está em top 2 agora Só estamos chegando perto ali do Baron Von Rest Tecnologia pesquisada Carregador Porque ficar sem munição Em meio a um violento conflito marítimo Não é uma opção Isso aí Severo Perfeito meu senhor O povo resplê De as semblantes Estasse turnos Passou vários turnos E empolvado Com baixa ordem pública Vamos colocar aqui agora Vamos ver Dando perfurante Para a unidade de trupe de artilharia Mais alcance Aqui para as nossas zumbisadas Seria bom Vamos ficar aqui Até construir a guarnição Enquanto o Harkon Vai se aproximando por cima Coloca a defesa Coloca a defesa corpo a corpo agora Para você Vamos colocar Esparar corrupção Acho que não deve ter uma ruína aqui Que não tem Skavens Então vamos descer aqui Para ver se ainda tem algum rei da tumba vivo Que é a Kalida Que fica aqui Agora aumentou para 7.100 O que está acontecendo? Ficando mais caro? Não sei Bom, eu não tenho dinheiro Para construir a câmara Trupe de artilharia Dos prometeicos Puta aqui Dos feras monstruosas De projeto Esse aqui é interessante Mas eu também Poderia construir isso aqui No barco do Do Harkon Isso aqui não tem Nem nível 1 Do negócio que eu preciso ainda Mas dá para construir Bom, vou juntar esse dinheiro Então no próximo turno Eu vou construir a enseada No cemitério de galeões Que eu tive que gastar Para construir a ornição Na cidade perto dos orques Se prepara Lord Scrooge Porque a gente vai chegar perto de você já já O Mazdamund fez um rito Para o vórtice E as forças do caos Nasceram na nossa província Elas não vão nos atacar Porque elas vão querer Ir atrás do Mazamund Mas ainda assim Elas vão disparar a corrupção Que é chato pra caramba Construtor construiu sobre os ossos E o resto dos inimigos derrotados Sempre presente nas regiões Acompanhando o andamento das construções Então agora a gente vai vir aqui Formar uma enseada pirata Seada pirata estabelecida Do cemitério de galeões Muito bom Agora eu vou vir aqui E vou roubar 50% da sua renda Não roubar Mas eu vou ter 50% do que você ganha Ah, esse aqui reduz o custo da enseada pirata Ótimo Esse aqui é o que eu vou gastar mais Agora a gente vai vir aqui pro vórtice Porque a próxima enseada pirata Vai ser a capital dos elfos Os orcs chegaram perto ali Do nosso monumento Então provavelmente eles vão querer nos atacar Vamos trazer o O Harko aqui pra baixo Enquanto a gente sobe aqui Com a Katerine Por trás deles Também é bem provável que eles ataquem a gente aqui Porque agora tem um exército grande Aqui vamos construir isso aqui da madeira Aqui do escudo das construções Agora juntar pra Câmara Antiga E passa o turno Provavelmente também eu acabo fazendo live de Total War Quando eu chegar na minha internet tão sonhada Se tudo der certo é o final desse mês de novembro Então eu provavelmente vou fazer live das campanhas Que eu tô fazendo agora Mesmo porque aí eu não fico Tendo que parar pra editar É só jogar E vocês ficarem aí Tocando uma ideia comigo Na passagem de turno Então acho que seria legal Ah, feriram meu herói Só porque eu tava andando de boa Nem até que eu apalhei vocês Aí terminando de construir a nossa Enseada pirata ali Então agora a gente vai ganhar renda Pela metade Do cemitério de galeões Vieram atacar a Katerine aqui Com dois exércitos Vamos enfrentar um exército De orques selvagens Já foi difícil o suficiente Pro exército da Katerine Que ele tá fraco ainda Que eu preciso de qualquer As infantilidade dela urgente E aqui tem dois exércitos Então eu vou tentar recuar Não dá pra lutar com dois juntos não Vamos ver Se eu consigo fugir deles Esse aqui eu vou deixar pegar minha cidade Porque não tem muro Se tivesse tentava defender Tá, não conseguiram me alcançar Ótimo E o Harkon chega daqui a pouco Narcisista sumiu Agora temos a vingança do Van Espírito O Harkon Vamos se aproximar aqui Eles não conseguem vir tão perto Pra te ajudar Então a gente vai conseguir pegar Essa facção aí de boa Vamos acampar Vamos ficar quietinha aqui Nos pilares Que agora tem guarnição Recrutar global agora Acho que é muito arriscado Então eu vou ficar quietinha Aqui mesmo Com o exército E deixar o Harkon Atacar eles agora Tempo de Tlenk Acho que eu não vou melhorar você não Pera aí Preciso juntar pra minha câmera Então agora a iniciada pirataria A gente tá ganhando 1400 Que é muito bom Passo o turno Vamos ver se esses orcs selvagens Não querem ir pra cima do Harkon Ou se eles estão realmente Com ódio da Katerine Por ter atacado muito eles O rei é que agora Tudo que eles estão recrutando É orc grandão É orc grandão É embaçado de matar Com a minha infantaria normal Orc selvagem normal Eu até consigo lutar Meio que quase de igual pra igual Agora o grandão não dá O que? Ah, removeram-me? Certo? Por quê? Como que consegui remover? Ah, devastaram-me? Ah, não acredito Abobinações Declararam-me a guerra Ah, vai se ferrar, né velho Ah, inveja Por quê? Por quê? Esse cara sem motivo nenhum Declararam a guerra aqui Cadê meu vassalo? Alô, vassalo Taca aquele cara Por favor Se a gente atacar eles agora aqui A gente vai ter que lutar com Dois exércitos de orcs Tudo bem pra mim Esse dano perfurante Pode ser pra uma das alabardas Aqui Então vamos lá Enfrentar dois exércitos de orcs Inteiro e Tentar sobreviver Começamos com 25 exércitos de magia É um mapa bem aberto Que ajuda bastante Essas rochas aqui Podem vir a calhar Então vamos Usar elas aqui Pra proteger o franco Da nossa fantaria Pelo menos Ou na real Põe a fantaria na frente A gente usa pra proteger Nossos morteiros Pelo menos aqui Do lado esquerdo Eles não vão poder atacar a gente Todos vocês Modo de guarda Necrofex pode ficar aqui na frente Guarda as profundezas Fica aqui Vamos tentar evitar Espalhar ao máximo A nossa galera aí Embora seja bem difícil Porque eles tem muita unidade Então a gente vai acabar Tendo que lutar Em várias frontes Ao mesmo tempo Meus monstros Podem ficar desse lado aqui Pra proteger esses arqueiros E bora lá Alguns estão machucados aí já Vamos lá Com o arco Dar umas baforadas Enquanto eles estão aqui Seguir aquela magia Que solta o O canhão lá Então é muito boa Também Pode virar aqui Rainha Bess Pode virar Nos orcas Que se vai de grandão Vamos usar uma metralhadora de Norsk Aqui Um canhão De Norsk Aqui É metralhadora de Sartos Vamos enfrentar 2600 orcs Maravilha O que eu precisava Tentar acertar Esses javaleiros Que são os mais chatos Não acertou muito bem Porque são muito rápidos Vou colocar minha Apontalete Para eles lá atrás Na real Porque aqui Eles vão ficar Realmente mais vulneráveis Do que eles já estão Volto aqui Necrofax Não precisa ficar Tão perto deles Opa Pera aí Meus morteiros Estão mirando tudo Nessa galera ali Não é para fazer isso Tem muitas outras opções Para vocês mirarem Ali na frente Agora sim Pode atirar neles Vou tentar dar uma força Aqui Entregadoura de Sartos Aqui Junto com o canhão de Norsk Aproveito que esse grupo Veio sozinho Vai batendo nele O Dr. Harkon Pode passar um dono Desgenerado dele Desgenerado dele O Dr. Harkon O Dr. Harkon O Dr. Harkon Veloso Necrofax Vem aqui Para a linha de frente Slow motion Rapidamente Vamos tirar nossos monstros daqui Guardas profundezas Vem para cá O Dr. Harkon O Dr. Harkon Esparou o atormentador aí Pode continuar batendo O general deles Morteiros Vamos cuidar dos arqueiros Dele aqui agora Rainha Bess Pode atirar Aqui nesse lugar Que você vai de grandão Mais da direita Que está vindo mais Uma galera Fenomenal Para brigar com a gente Vamos usar aqui A invocação De NEREC Vamos usar aqui A invocação De NEREC Tá vindo aqui Minhas habilidades De novo Então Regulador de Sartosa Aqui Canhão de Norska Aqui Acelerar de novo Vou provocar um grupo De zumbis Aqui Nesse lado Posso provocar Mais duas vezes Ainda Que assim Eu posso recuar Minhas habilidades De projetos Meus zumbis Pararam de seguir Aqui a galera Então Talvez Eles conseguiram Atacar Meu morteiro Monstro Sai daí Hora do segundo Verso Vamos jogar uma Bafurada Aqui Volta Para pegar O chefe Da guerra Deles Agora Vem para cá Colou os Necrofax Vocês Vem para cá Vocação de Nereck Aqui de novo Zumbisada Vem para cá O senhor Dele está morto Hora de pegar O outro Essa é a minha Guarda Aqui Eu duvido Que sobreviva Eu vou tentar Dar um apoio De morteiro De morteiro Lá Aqui É eles Aí Não dá para invocar Mais um Bip Precisamos de Oito Vou perder meus Monstros Aqui Muito javali Para vir Atacar deles Aí realmente Fica difícil Vocês Vem para cá Vocês Vem para cá Guarda Eu queria salvar meus monstros Mas realmente Não vai dar Porque Eles estão Sumindo Aí Saiu de perto Pode voltar Atirar Muitos já estão Ameaçando correr A gente A gente está A gente está A gente está A gente está Matando 141 Já 143 Ninguém segura Vamos dar mais um buff Nela Para ela matar Mais ainda Vitória Perdendo 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 bastante gente Mesmo com um exército Avançado Para vocês verem a força Que os Jogos Selvagens têm Então tem que tomar muito cuidado Quando você for lutar com eles Tentar atirar no máximo possível Porque tem um exército Que está fora da cidade E eu não sei qual que é Então Tem que perseguir Então A guarda Das profilhas Que matou Tudo acima de 100 Então seguraram Muito bem Nessa linha de frente Muito bom Acelera Vamos deixar a galera Atirando Aí Que elas conseguirem E eu perdi meus monstros Mesmo Como Eu imaginava Mas de boa Acabou que a gente Recupera eles De alguma forma A gente matou tanto Aqui Que deve aparecer Umas unidades boas Para Reanimar Vitória Pica Ok Perdemos só Uma unidade Dos rendimentos animados Aqui Acabei nem usando A magia do Harkon Atual Porque Eu tinha que usar Mais a de ressuscitar Né Ganhamos a máscara Aterrorizante Do Ai Na verdade Não é assim que fala É tipo Ai Jamais encare A máscara Aterrorizante Do Ai Depois Nunca se sabe O que você verá Pode cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos Seus líderes Liderança menos dois Para a região local Ótimo Vamos colocar Aqui Esse aqui Só peguei a província De novo Para recuperar Meu exército Vai demorar dez turnos Para recuperar Meu negócio Então por enquanto Convoca Eita Pausei o jogo Sem querer Porque o Malus Foi lá longe Sei lá por que Pega esse aqui Por enquanto Tem mais dois exércitos Aqui Para brigar Com a gente Que provavelmente Vão querer Brigar mesmo Com a gente Esses dois Estão pequenos Então acho que Esses dois Aqui Eu consigo Brigar E um Tá machucado Ainda Vamos ver Se eles vêm Para cima de mim Se eu atacar eles Não vem Tá bom Já estão montando Outra ali Caramba Mas facção Não cansa Se eu Tirar algumas Do Harkon Para recrutar De novo No caso Minhas guardas Aqui Não compensa Porque no próximo turno Elas já estão prontas É o tempo Que eu demoraria Para recrutar Esse aqui Do alcance De movimento Seria bom De redução De malatenção Também seria ótimo Porque dá corrupção Esse do crescimento Nem preciso Porque eu já ganhei Muito crescimento Aqui no barco Então não está Atrapalhando Esse aqui Aumenta a reposição Renda gerada Por construções vampíricas Renda gerada Por região local Eu perdi meus monstros Ah não Eles estão vivos ainda Então tá O que eu vou fazer Então Tô com 11 mil Dinheiros Bom Já gasta aqui Para melhorar Essa cidade Então E eu tô achando Que ou eles vão Atacar a Keterine Ou eles vão Atacar o Luthor Harkon Só aguardar Para saber E eles provavelmente Vão atacar a Keterine Com um dos três exércitos Aqui Do jeito que eles Estão chatos Veja a hora De matar essa facção Nossa Que facção chata Eles estão Encrutando tudo Aqui na caverna Do Mleg Chegaura Porque Na caverna não Nas nascentes Porque aqui no resto Tá com a ordem Pública extremamente baixa E eles não estão Conseguindo Ganhar bônus Por presença militar Então eles não estão Encrutando nada lá Mas Que tão chatão Vamos construir Aqui a câmera antiga Que eu falei Que ia construir E depois A câmera antiga No outro nível Espero que não Precise de nenhum item Facção encontrada Na garonde Sei nem como Eu tô longe pra caramba Deles Os exilados De Nehek Pegaram a capital Do Madanamund Tá aí Uma coisa Que eu nunca vi Vamos acelerar nos orques Pra ver o que eles vão fazer E é sempre uma surpresa Vamos lá Lá vem um exército Não fez nada Ok Mudou pra emboscada A câmera antiga Já deve ter sido Terminada Aqui né E eu já posso melhorar Pra nível 2 O que vai aumentar Muito aqui As Tempestade Espectral Todos os exércitos Nem sei que habilidade é essa Mas eu quero Harkon Se aproxima aqui Você subiu de nível Vamos colocar Mais vida Ataca aqui Os orques Correr Obviamente Traz o Harkon Pra perto De novo Ataca de novo Tchau Seus chatos Não aguento mais Matar vocês Pede resgate Vamos botar Beatrice Keys Aqui também Num Prometeico Assim ela fica mais resistente Pra lutar Na campo de batalha Expectar zoom Aqui Primeiro que eu vou melhorar Aqui as pilares Na real Pra botar muro Aqui Vou botar muro E Acho que Por enquanto Vai demorar 8 turnos Pra conseguir a câmera Antiga Ali no nível Que eu quero Então Passa o turno De novo E falaram também Que esse Herói Ele pode pegar Os tesouros Do mapa Eu não preciso mandar Um exército Lá Também é muito bom Saber disso Vai adiantar bastante Já que tem tesouros Que é extremamente longe De onde eu estou No momento Então eu posso mandar Ele fazer isso Só vou construir A enseada de Lothurn E aí eu vou Atrás dos outros tesouros Na verdade eu não sei Se ele consegue Pegar tesouros Tem que testar Mandar a enseada Já vi que é verdade Ali Estão tentando aí Para a minha cidade Ali dos pilares Daqui a pouco A gente consegue Finalmente acabar Com esse exército Muito mais Matar a Orca Refúgio dos piratas Um bando de piratas rival Pediu autorização Para acessar Nossas enseadas Está disposto a pagar por isso Acho que esse evento Já apareceu Então vamos Eliminar os patifes Que eu precisei de dinheiro Bom gente Eu vou encerrar Essa parte por aqui Porque o vídeo Já está grande Se vocês gostaram Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscrevam Se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Do Dr. Harkon Que eu espero Que a gente consiga Eliminar finalmente Esses orques malditos E tchau